Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço os cone recheado, tá? Os cone trufado. Bom, eu já derreti ali o chocolate, tá? É fracionado, é desse da Top, é desse aqui, ó, é fracionado. Eu derreti de 30 em 30 segundos, eu coloquei 30 segundos, mexi mais 30 segundos e fui mexendo isso no micro-ondas. Se for no banho-maria, ferve a água, desliga o fogo e depois vai colocar essa tigela por cima da panela de água e vai derretendo devagarzinho, tá? Não pode ser com o fogo ligado. Agora a Mátria vai segurar aqui pra mim pra poder mostrar como é que eu faço. Bom, aí aqui tem a casquinha de sorvete, eu peguei daquela pequenininha, daí eu vou colocar o chocolate aqui dentro primeiro. Primeiro eu vou fazer a cobertura de dentro, tá vendo? Duas colheradas, aí vou girando assim, ó, pra poder preencher toda a casquinha, pra poder não murchar, entendeu? Isso aqui vai manter a crocância da casquinha. Tiro o excesso, ó, tá vendo como ficou? Tá meio escuro, mas acho que vai dar pra entender. Daí eu vou colocar aqui junto com os outros, porque eu vou levar na geladeira pra poder tá endurecendo. E endurecendo, vou fazer mais uma aqui, ó. Coloco umas colheradas servidas, bem servidas. Vai virando assim, ó. Tiro o excesso. E agora eu vou colocar na geladeira, vou contar quantos minutinhos precisou ficar, porque hoje tá calor, né, então vai ficar um pouquinho mais, e depois eu volto mostrando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a trufa, eu acho que é insuflada, tá? Eu acho que é esse nome. A gente vai colocar... Um pouco de chocolate na forma. A metade ou menos até. Eu vou fazer esses quatro primeiros mostrando pra vocês, e depois eu faço o restante sem tá gravando, tá? Tá vendo? Eu enchi até uma quantidade, ó. Metade, mais ou menos. Daí meu brigadeiro, ó. Mostra aqui o brigadeiro. Tá bem molinho, ó. Tá bem cremosinho. Aí eu coloquei nesses sacos de confeitar que eu comprei, tamanho P. Aí... Daí eu cortei a pontinha e cortei essas abinhas aqui, tá dando pra ver, né? Tá vendo que tem umas abinhas aqui do lado, ó. Eu cortei as duas pontinhas aqui, ó. Daí eu vou vir aqui, ó, no meio da forma. E vou apertar, ó. E o recheio vai fazer ela própria subir, tá vendo? Ó. Tá vendo? Com o próprio recheio, o chocolate já vai subindo, ó. Tá vendo? Agora você pega uma colherzinha. Daí você pega uma colherzinha menor, eu prefiro, né? Pra poder tampar, ó. Que fica um pouquinho do recheio pra fora. Uns fica, outros não, tá? Ó. Tá vendo, ó? Depois, quando tiver pronta, eu vou cortar pra vocês verem como é que fica de recheio. Vou pegar o mesmo recheio da trufa. E vou rechear, ó. Tá escuro. Ai, meu Deus, tá escuro. Vê se você consegue mostrar aqui. Tá vendo? Tá vendo, ó? Bem recheadinho, ó. Tá vendo? Aí depois você vem... Faz a tampinha. Faz a tampinha. E eu gosto de pôr assim, ó. Nessas formas assim. Daí eles vão em pézinho pra geladeira só pra firmar essa casquinha aqui. E depois só repousar. Deixa eu ver assim. Isso aqui. E é isso. Agora eu vou fazer os pirulitos de chocolate. Não tem segredo. É só colocar aqui na forma e colocar o paletinho. Desse aqui eu vou fazer dez unidades. Porque vai ter dos outros. Então não tem necessidade de fazer um monte. Então a gente põe o chocolate até a marcação. Eu dou uma limpadinha aqui na borda, ó. Daí venho com os palitinhos. Coloca no meio, dou uma rodadinha assim, ó. Esse aqui deu uma vazadinha pra baixo. Mas olha como fica bonitinho. Bom, meninas. Os cones já estão prontos. E eu vou tampar agora com plástico filme. E aqui os pirulitos de bolacha. Eu passei chocolate no canudinho. Pra colocar aqui pra poder ficar mais firme. Pra poder não ficar soltando do palito, tá? Tem cinco aqui e cinco na outra forminha aqui no meu fogão. Então é isso. Vou continuar aqui. E conforme der eu vou gravando pra vocês, tá? Eu vou banhar todinho o chocolate. O pirulito de bolacha. E vou fazer isso com todos e deixar secar. Gente, a memória do meu celular está acabando. Então acho que agora eu só volto quando eu estiver finalizando o dia de hoje, tá bom? Mas é isso. Vou fazer o igualzinho a esse aqui, redondinho, só que quadrado. E é isso que eu vou fazer hoje. As trufas, essas coisas. Não vou fazer mais nada além disso hoje. Nenhuma personalização, nada. Ó, banhadinho. E eu ponho aqui. Pra poder tá secando, tá bom? Vou fazer uma atualizada pra vocês. O chocolate preto já acabou. Daí eu fiz então, dez pirulito desse normal, sem recheio. Fiz dez pirulito desse de bolacha quadrado. Fiz dez desse redondo. E fiz dez cone. E trufa tem, se eu não me engano, oitenta trufa. Mas depois eu conto e coloco aqui na edição do vídeo, tá? É, e tem mais uma forma com vinte e quatro dentro da geladeira esfriando. Então a parte de chocolate preto já acabou. Baguncinha aqui. Agora eu acabei de picar chocolate. Gente, que tristeza picar chocolate, né? Ai, tem que comprar aqui. É que esse aqui não tinha daquele já picadinho lá. Aí eu piquei aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar pra derreter. Pra começar a fazer as trufas de limão. Sobrou um pouco de recheio de coco. Eu vou fazer no chocolate branco também pra não perder. Brigadeiro já acabou. Então é isso. Vou continuar aqui. Depois eu volto mostrando pra vocês o que que eu fiz mais. Bom, meninas. Vamos continuar aqui. É, agora são seis e cinquenta e quatro de quinta-feira. É, eu pintei já os bolos fake, dei duas mãos. Aí agora eu vou deixar secar até amanhã. Aí eu fui no mercado e comprei dois pacotes de maçã. Acho que vem umas doze em cada uma. Foi cinco reais o pacote que eu vou fazer maçã do amor azul. Comprei mais um, mais um leite condensado que eu vou fazer mais recheio. Porque eu vou fazer mais doce do chocolate branco. Que eu acho que vai ser pouco aquele. Comprei mais um creme de leite pro estrogonofe. Que eu gosto bastante de caldinho. Lá na tacadão só tinha desse chocolate aqui, ó, aquele da garoto. Só que aquele da garoto precisa temperar. E esse aqui não precisa fazer o choque térmico. Então eu comprei dele, espero que seja gostoso. Então eu comprei dele pra fazer alguns doces do branco. E deixa eu ver o que mais aqui. Ah, comprei um desse aqui pra fazer o estrogonofe também. E um açúcar pra poder fazer as maçãs de chocolate. As maçãs de chocolate não. As maçãs do amor. É, então é isso. Vou continuar. Ai, saiu aqui o pacote. A pessoa que já pegou uma do pacote. Agora eu estou fazendo os bolos. Já tô fazendo hoje. Que amanhã eu já vou fazer os potinhos. Tem mais um lá no forno, ó. Esse é o primeiro. Tem duas massas aqui. E lá também tem duas massas. E eu vou fazer mais duas formas de cada. Aí eu faço os potinhos. Se faltar, eu faço mais, tá bom? Por isso que eu vou fazer antes. Porque daí se faltar, dá tempo de eu comprar mais massa. Cozinha ali mais um doce de leite. Vou colocar pra esfriar agora. Então é isso. Mais tarde eu volto mostrando mais pra vocês. Meninas já são... Bom, meninas. Já são 10 e 15 da noite de quinta-feira. E eu terminei aqui os bolos, ó. Estão aqui prontos pra esfarelar. Estou fazendo o primeiro recheio. O outro recheio eu vou fazer só amanhã, que é a mousse. Vou fazer um pouco antes de montar os potes. E aqui a minha receita tá dobrada pra quatro receitas. Mas eu vou passar a quantidade de uma receita só pra vocês saberem. E aí vocês dobram se precisar. A Alícia tá ali, ó. Dando um chilique, ó. Alícia. Olha lá. Dando chilique essa hora da noite. Daí aqui tem uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 200 ml de leite. Duas colheres de sopa de maisena. E 120 gramas de chocolate branco. Daí vai mexer até virar aquele mingauzinho. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Enquanto o recheio ali esfria, Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Um eu já costurei. Tá costuradinho aqui, mas precisa só virar do avesso. Daí eu cortei 16 partes pra fazer o gorrinho dos anões para os meninos. Que eu fiz a tiara pras meninas, né? Eu tenho um pedaço ali de feltro branco pra fazer a barba, mas eu não sei se vai dar pra fazer pra todo mundo. Eu ainda vou ver se vai dar pra fazer. Se não, vai ser só os gorrinhos. Eu vou chamar aqui o Christopher, eu vou pôr o gorrinho na cabeça dele pra vocês verem como é que fica. Então, ó. Ficou assim. Aí eu tô pensando se eu vou dobrar aqui uma barrinha ou não. Mas isso aqui eu vejo depois, na hora de colocar a barba. Se eu for colocar a barba, eu acho que eu não vou fazer barrinha. Se eu for colocar a barba, eu não faço barrinha. Se eu não for colocar, eu vou fazer uma barrinha. Então é isso. Eu vou continuar aqui e depois agora eu volto antes de dormir pra falar pra vocês o que eu fiz. Bom dia, meninas. Sexta-feira. São 7h34 da manhã. Ontem eu não finalizei o vídeo. É, eu tava muito cansada. Já era 12h e pouco da manhã. E eu acabei não terminando de fazer a parte do chocolate branco e nem costurando. Tava muito cansada. Aí dormi pra vir fazer hoje. Levei a Natalie pra escola. Já coloquei uma... Uma fornada de... De trufa na geladeira. Já tá lá secando. E eu fiz já 6 gorros ontem. Eu tô costurando na mão, então é mais devagar mesmo. E agora eu vou continuar costurando os outros. Eu tô fazendo assim, colocando as trufas na geladeira e vindo costurar. Eu tô revezando assim, pra ir um pouquinho mais rápido. Bom, meninas. Continuando vogando a minha sexta-feira. É, agora já são 6h27 da noite. Eu já costurei todos os gorrinhos. Já terminei todos os doces. E bati agora, ó. O... A mousse. Só que eu não gostei daquele líquido que eu comprei, gente. O gosto ficou amargo. Aí eu fui e comprei o suco. E bati um pouco de suco. Aí ficou gostoso. E ficou mais consistente, ó. Porque aquele com água não ficou... Aquele suco concentrado não ficou consistente, não. Aqui tá os potinhos. Eu vou esfarelar o bolo. Ah, deixa eu mostrar o outro recheio. Olha a consistência desse recheio. Como é que fica, ó. E ele misturado com o maracujá fica a coisa mais deliciosa. Então é isso. Eu vou começar a montar os potes. Eu não vou gravar, porque eu tô sem onde colocar o celular. Mas depois eu volto mostrando pra vocês como é que foi que eu fiz. Olá, meninas. Tudo bom com vocês? Vai estar escuro. Mas já é sábado à noite. E eu tô indo buscar os doces. Tô indo de ônibus. Buscar os doces e o mini hot dog. E fazer uma entrega. A Nath está comigo. Tá bem escuro. Acho que vai lá nem pra vocês verem direito. Eu vou montar a decoração hoje ainda. Só não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Eu montando. Acho que vou conseguir só mostrar depois de pronta. Hoje eu já finalizei tudo. Fui buscar a minha mãe lá no Jabaquara. Na rodoviária. Vou gravar ainda hoje também o vídeo das roupas. Que é uma das roupas que a minha mãe costurou. Então é isso. É só pra dar uma atualizada no sábado todo. Eu nem viro bem nada pra vocês. Então é isso. Depois eu volto pra dar mais uma atualizada.